Bom, então vamos lá pessoal, como eu falei, uma introdução, então tá bom, então vamos lá pessoal, não é absolutamente sobre isso que eu vou falar o tempo todo, mas a ideia aqui é fazer uma ligação entre o conteúdo que o John passou para vocês e o funcionamento dentro de cada uma das nossas células, do nosso organismo, então a gente vai falar um pouquinho sobre genes do sistema de temporização, também conhecido como genes relógio, clock genes aqui em inglês, a gente vai falar um pouco sobre quem são, o que são esses genes e como que eles funcionam, falar sobre o modelo simples, o simplificado da sua expressão, principalmente mamíferos, falar um pouquinho sobre as diferentes formas que cada um desses genes tem em mamíferos, e falar sobre uma segunda classe ou alvo, na verdade, dos genes de sistema de temporização, que são os genes controlados pelo sistema de temporização, pelos próprios genes de sistema de temporização, e falar um pouquinho sobre genética molecular dos atos de sono, apesar de que isso vai ser alvo de outras aulas também. Então a gente já viu isso, aqui um exemplo do período endógeno, o John mostrou, inclusive foi essa própria imagem, mostrando que o período endógeno é diferente de sujeito a sujeito, a gente tem uma tendência aqui na nossa espécie de ter um período endógeno ligeiramente maior do que 24 horas. E ele também mostrou esse dado do John Mayne Eastman, que eu tenho europeus, africanos e ambos embaixo, e a gente pode ver que a distribuição desse período endógeno é diferente, o que passa para a gente uma ideia de herdabilidade, uma ideia de que algo pode estar acontecendo do ponto de vista genético molecular. Quando eu comparo, por exemplo, aqui, que eu vejo duas regiões de Harvard, que foi aquele próprio trabalho que eu mostrei anteriormente agora, e aqui na Universidade de Surrey, a gente vê que as atribuições são diferentes, isso é esperado porque os sujeitos são de fato diferentes, apesar da nossa média ser um pouquinho maior do que 24 horas, o período endógeno. Vou passar rapidamente por isso aqui tudo, porque o John já falou, mas é só para a gente entender onde é que eu quero chegar. O John já explicou para vocês sobre as populações, as subpopulações, populações de neurônios dos núcleos suprachiasmáticos, eu acho que tudo começou aí, então é importante a gente entender, tudo começou no entendimento das conexões entre esses neurônios, e o que acontece quando a gente perde a conexão. Então, a ligação entre a alternância entre o claro e o escuro e os nossos núcleos suprachiasmáticos já foi bastante bem descrita pelo John. Esse experimento que ele mostrou também, eu acho que a gente fica um roubando o slide do outro, deve ser isso. O experimento clássico de Stefan Zucker, de lesão dos suprachiasmáticos, que resulta, como a gente vê aqui nesse artograma, numa ritmicidade, que eu estou observando o comportamento de atividade de repouso no animal, mas isso também acontece em diferentes ritmos que podem ser observados. Quando a gente desce um nível a mais, quando vai avaliar os neurônios individualmente, individualmente os neurônios expressam uma ritmicidade própria, uma ritmicidade que é marcada por uma diferença de fase, ou seja, cada neurônio do próprio suprachiasmático tem a sua periodicidade, tem a sua fase. E é até estranho, se a gente for pensar assim, não é tão intuitivo imaginar que cada neurônio expressa de forma diferente a sua própria ritmicidade, apesar da saída, ou das saídas, como bem apontou o John, do suprachiasmático, da saída ser coerente. E isso demonstra enormemente o papel da conexão entre os diferentes neurônios. A conexão é absolutamente fundamental para a gente entender a coerência e a saída do suprachiasmático. E por que eu estou falando isso? Aqui um experimento clássico também, que eu pego uma população de neurônios do suprachiasmático e utilizo o TTX. Quem lembra aqui das aulas de fisiologia? É uma toxina que, entre outras coisas, o que ela faz é diminuir o grau de acoplamento celular. Então, o TTX diminui o acoplamento e continua tendo algum grau de oscilação nos diferentes neurônios e na lavagem do TTX o acoplamento emerge novamente. Ou seja, o resultado final da saída do suprachiasmático é dependente do acoplamento, portanto. E desse acoplamento a gente extrai o controle dos diferentes tecidos. centrais ainda, pensando no nosso próprio sistema nervoso, mas também no controle de todos os nossos órgãos e sistemas do organismo, de funções das mais diversas, como a gente vê por aqui. Eu vou dar alguns exemplos, isso ao longo do curso vai ficar mais claro para vocês também. Resulta disso tudo a nossa organização temporal interna. Não faria sentido que uma célula lá do nosso fígado não fizesse a menor ideia de que horas são. Apesar de não ter essa capacidade de uma estimativa que está resguardada pelo nosso sistema nervoso, mas ela tem informação suficiente para saber que horas que a gente tem que armazenar ou degradar mais glicose. Isso faz com que a gente tenha um acoplamento funcional entre os diferentes tecidos, diferentes órgãos, garantindo aquilo que a gente chama de homeostase ou equilíbrio, considerando a homeostase ou equilíbrio como um processo oscilatório também. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra para a gente o que seria equivalente a uma orquestra. Eu tenho os núcleos supracasmáticos reconhecidamente como elemento central, no controle dos diferentes atores aqui. O que a gente vai ver mais particularmente é que esses diferentes atores também oscilam, também têm uma capacidade tanto de geração quanto de manutenção, até certo ponto, da sua ritmicidade. João já falou exaltivamente sobre isso, o quanto os núcleos supracasmáticos se comunicam tanto com áreas próximas, hipotálamo, tálamo, quanto com áreas mais distantes, através principalmente de marcações neuromorais, pensando na função do nosso sistema nervoso autônomo, o controle autonômico, o controle simpático, o controle parasimpático e também com informações advindas do controle de temperatura, do controle melatonina, o que o John também mostrou para vocês. Aqui só um slide falando sobre o nosso controle autonômico. Agora já entrando um pouco no nosso assunto de agora. Então essa imagem mostra diferentes tecidos, diferentes amostras de tecido, tiroides, musculatura estirada esquelética, pâncreas endócrino e fibroblastos da nossa pele. O que a gente vê aqui do lado? O que a gente vê do lado são essas oscilações que vão perdendo amplitude. Essas relações elas perdem amplitude. Essas células elas são originalmente sincronizadas, tecidos sincronizados aos núcleos suprachiasmáticos, que tem sim capacidade de auto-regenerar sua própria ritmicidade, enquanto essas células elas respondem à ritmicidade, mas elas vão perdendo potência ao longo do tempo depois dessa retirada. Então são células que têm capacidade de gerar sinal e de sincronizar aos núcleos suprachiasmáticos. Um dos experimentos mais elegantes que eu considero na nossa literatura da área é esse experimento do Brown de 2002. Então nesse experimento foi feita uma retirada de células do nosso peritônio, células de fibroblastos, e esses fibroblastos em cultura foram submetidos a um regime de variação de temperatura. E o que é interessante aqui? Se eu fizer um gradiente de temperatura, se eu fizer, por exemplo, uma oscilação de 10 graus, 15 graus de temperatura, o que a gente pode imaginar que geraria um sinal suficientemente forte para modular a atividade de um determinado tecido, eu não observo variação na expressão gênica, a gente vai discutir daqui um pouco quais genes, da expressão gênica nessa cultura de fibroblastos. Mas quando eu reduzo esse gradiente, ou esse delta, para 4 graus, que é mais ou menos o que a gente observa na situação natural, ou seja, quando essas células estão inseridas dentro do nosso próprio organismo, essa expressão surge e ela se mantém. Mostrando que células periféricas, como no caso aqui do fibroblastos, são sensíveis à oscilação de sinais, ou sinal temporal, essa oscilação da temperatura, desde que essa oscilação da temperatura seja coerente. Ou seja, seja na faixa da nossa homeostase natural. Então, afinal, os ritmos são gerados em cada uma das nossas células, ou as nossas células respondem às oscilações dos núcleos superquiasmáticos, às oscilações da porção central, do sistema temporalização? Essa pergunta parece óbvia hoje, mas essa pergunta já foi feita, inclusive, considerando o organismo inteiro. Na história da cronobiologia, uma das primeiras batalhas na história da cronobiologia foi, de fato, refutar a ideia de que o organismo como um todo simplesmente reage à ritmicidade do ambiente. Então, hoje a gente sabe, o John mostrou para vocês, que a gente é capaz de gerar ritmo, considerando o organismo como um todo, e, a partir daí, entender esse segundo passo, ou seja, o que acontece dentro de cada uma das nossas células. Então, a gente tem a ritmicidade descrita, classicamente, desde organismos unicelulares, isso eu já dei muito antigo, inclusive hoje os seus genes, as suas proteínas, envolvidas nisso. A gente pode estudar a ritmicidade de células tumorais inseridas dentro do próprio organismo. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente tem uma aula que vai envolver câncer, vou contar para vocês algumas histórias e alguns experimentos nessa área, e a gente também pode entender cada célula isolada no próprio supracasmático, que tem o seu periomidógeno particular. Bom, só um desenho para deixar isso mais claro, cada uma das nossas regiões, cada uma das nossas células, portanto, possui, de fato, um relógio próprio, que é sensível aos sinais temporizadores, organizadores, do restante dos grandes osciladores, dos grandes conjuntos de osciladores do sistema de temporização. Então, se eu quiser colocar isso no modelinho, eu tenho o ator central do sistema, que seria o conjunto de osciladores arrastáveis pela luz, pela oscilação do claro e escuro, supercasmático, e os nossos relógios ou osciladores periféricos, que vão determinar os ritmos das nossas funções periféricas. Bem no nosso assunto agora, não que venha a ser um gene de sistema de temporização, ou gene relógio, ou clock gene, é um gene cuja variação da sua expressão, seja aumentada, diminuída, bloqueada, afeta significativamente um parâmetro rítmico quantificável. Essa é uma definição mais burocrática, mas ela faz sentido. É também um gene que se expressa com padrão próximo de 24 horas. Não é precisamente 24 horas, porque isso não faz sentido para a gente imaginar que a cada dia a gente sempre corre atrás da nossa sincronização. E é um gene também cuja expressão pode ser enriquecida nas células do supercasmático. Então, John falou bastante sobre células do núcleo supercasmático, e eu tenho genes que são expressos nessas células, expressos nas células lá na sua perna, expressos nas células, no seu fígado. Mas o nível de expressão, ele pode ser alterado, ele pode ser aumentado, por exemplo, nos nossos núcleos supercasmáticos, devido a uma maior ativação desses genes nesse tipo de tecido. Então, apenas para a gente discutir um pouquinho sobre aspectos mais gerais, os genes não são expressos o tempo todo, todos os nossos genes em todas as nossas células. Isso não faria o menor sentido do ponto de vista da economia. A nossa fisiologia é altamente determinada pela redução de custo. custa muito manter todos os tecidos ativados, o que não faria nenhum sentido, e isso ajuda enormemente a refutar a ideia da nossa homeostase clássica. E a gente sabe, portanto, que a gente tem ativação que depende de sinais. Então, depende, por exemplo, de proteínas, que a gente conhece como fatores de transcrição. A gente vai falar pouco disso hoje, mas em algumas outras aulas. E esses fatores de transcrição podem ser tanto ativadores quanto repressores. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje. E desse balanço, essencialmente, entre ativadores e repressores é que resulta no montante de RNA, e isso é importante, ou seja, na sinalização para fora do núcleo da nossa célula, seja ela qual for. E esses fatores de transcrição, eles se ligam a regiões específicas, a gente vai chamar genericamente agora de regiões promotoras, e isso modula a atividade da RNA polimerase, por isso que eu consigo modular a quantidade, lá em última instância, a quantidade de proteína que eu vou obter em função de um determinado processo, ou, no nosso exemplo de hoje, em função do horário do dia. O que acontece quando eu tenho um comprometimento de algum desses genes do nosso sistema de temporalização? Esse é um experimento lá no comecinho dos anos 2000, que mostra para um gene específico, agora a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, é um gene bimol, que é um dos genes mais interessantes do nosso sistema de temporalização, porque quando ele está ausente, ele resulta em arritmicidade. A gente pode ver aqui nesses actogramas, que já foram apresentados para vocês. Em A e B, a gente tem organismos sincronizados, nesse primeiro momento aqui, onde está escrito LD, e depois quando esses animais, esses animais noturnos, quando eles são colocados em escuro constante, eles apresentam um ritmo menor do que 24 horas. E depois, quando eu retorno o ciclo clara-escuro, esses animais se sincronizam novamente. Isso acontece em A e B, e a gente não observa isso em C e B, que são animais que a gente não tem uma expressão normal do gene bimol. Então, portanto, eles são animais que apresentam a arritmicidade. Nem todos os genes chamados de relógio ou genes de extrema-temporização, na sua ausência, eu observo a arritmicidade. A gente vai ver que isso é um caso bem específico aqui do gene bimol. Ou seja, é um fenótipo bastante forte, bastante importante. Para a gente entender como isso de fato funciona, eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é um experimento, já um pouquinho mais recente, em 2009, de inibição de transcrição de RNA. Aqueles mesmos fibroblastos que a gente estava falando até agora há pouco, quando eu faço uma inibição da sua transcrição de RNA, e eu vou observar a oscilação da sua fisiologia, seja ele qual for o marcador, se é o marcador da ativação celular, eu observo aqui que de forma dependente da concentração de um determinado veneno que é usado, derivado do cogumelo, a gente observa que de forma dependente da concentração, eu vou reduzindo a expressão ao longo do dia, vejo na escala aqui no eixo X, 24, 48, 72 horas, e ao passo que esse veneno vai fazendo efeito, eu tenho uma perda da ritmicidade, isso dependente da concentração, que mostra que a transcrição do RNA é absolutamente fundamental para a expressão rítmica, não importa aqui qual é a função, mas para a expressão rítmica de cada uma das nossas células. falando um pouquinho agora sobre um pouco da história e da descoberta das bases moleculares, eu vou passar um pouco com vocês aqui ao longo desses próximos minutos, falando um pouco dos experimentos clássicos e do que a gente tem hoje como modelo, que é interessante a gente entender o funcionamento, entender esse modelo do sistema. Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? John? Vou falar um pouquinho sobre o Seymour Benzer, que é de fato conhecido como o grande pai dessa nossa área, dessa área mais ligada à ritmicidade intracelular, à ritmicidade dos nossos RNAs, das nossas proteínas. Benzer foi pioneiro em diversas abordagens, mas a ideia básica dele foi estudar a relação entre mutações, entre genes e comportamento. Ele adotou um modelo que é razoavelmente simples de se trabalhar do ponto de vista de gerações, que é a drosófila, a mosquinha da fruta, e ele foi capaz de, em pouco tempo, menos de uma década, descobrir e detalhar mutações relacionadas a comprometimentos em diferentes funções no organismo desses animais. Então, funções relacionadas à visão, à locomoção, ao processamento da informação do estresse e também aprendizado em memória. E, aqui, para a gente, na cronobiologia, ele também ficou bastante conhecido pela descrição de ritmos, de ritmos diferentes, do esperado diferente do normal, em drosófilas, a descrição clássica do do GENPER, não é dele especificamente, mas do período diferente em diferentes linhagens de drosófila. Aqui, um dos experimentos, são actogramas, isso provavelmente é original do trabalho, a qualidade relativa à época, está falando aqui entre os décadas de 60 e 70. Então, organismos normais, mutantes arritmicos, mutantes com período mais curto do que 24 horas e mutantes com período mais longo do que 24 horas. Isso tudo foi identificado por ele e serviu como base para diversos outros experimentos, experimentos futuros, experimentos mais para frente. Tem uma citação dele aqui, que os comportamentos dos animais não são tão complexos de forma que não podem ser explicados ou dirigidos por um único gene. Isso é óbvio que é um exagero enorme, mas ele foi feliz naquela época, vejam esse trabalho de 1971, ele foi feliz em demonstrar mutantes, que aqui chamamos mutantes clock, ou seja, mutantes no sistema de integralização, mutantes no relógio, na própria Drosof. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Em última instância, acho que o John até mostrou essa imagem para vocês na aula passada, isso resulta ao longo da história da cronobiologia, mais precisamente dessa área, resulta na indicação e no recebimento aqui do prêmio Nobel por esse trio. O Benzer não está aqui, muitos dizem inclusive que deveria, mas infelizmente já era falecido. contando um pouquinho da contribuição de cada um deles, por que que o Hall, o Rosbach e o Young foram selecionados para o prêmio Nobel? Não tem como falar de todos os três sem falar do Benzer, que identificou as linhagens de Drosofila com ritmos diferentes e ele deu nome ao gene. Depois, os experimentos acabaram dando nome para o gene, o gene period. Esses três, tanto o Hall, o Rosbach e o Young, eles isolaram, eles fizeram a clonagem, o sequenciamento desse gene period. O Hall e o Rosbach descobriram a proteína relacionada a esse gene, a proteína period, que é transcrita a partir desse gene e aí sim uma parte que é absolutamente fundamental para o que a gente vai falar daqui para frente. É uma proteína que tem um acúmulo durante a noite e ela é degradada durante o dia. Ou seja, tem uma diferença na concentração. Falei que a ideia básica aqui seria de premiar o próprio Benzer, mas infelizmente isso não foi possível. Então, como cada um dos três acabou contribuindo enormemente para gerar todo esse conhecimento, esses três acabaram recebendo um prêmio juntos. Eles foram responsáveis pelo isolamento, a clonagem e sequenciamento de um dos genes relógio, um dos genes do sistema de temporização, o gene period. E o Hall e o Rosbach deles também são responsáveis pelo descobrimento da proteína period, que eu falei que é importante porque ela é acumulada durante o dia e degradada durante a noite em cada uma das nossas células, o que é absolutamente fundamental para entender porque cada uma das nossas células tem um ritmo próprio. E também, por fim, eles também postularam que essa proteína period retorna. A gente vai ver que não é sozinho, mas ela retorna ao núcleo e bloqueia a transcrição dos próprios genes, fechando um ciclo se a gente for trabalhar nesses termos, que eu acho que fica mais correto. E esse ciclo é um ciclo que tem em torno de 24 horas em cada uma das nossas diferentes células. Não poderia deixar de chamar atenção aqui também para quando esses dados foram avançando no conhecimento aqui em mamíficos. O John já apresentou, na verdade, um experimento do Martin Ralph e isso aqui vai basicamente na mesma linha. Então, eu tenho hamsters com diferentes pígridos endógenos, o pígrido endógeno normal num hamster que é perfeitamente sincronizado e que tem o seu ritmo em torno de 24 horas, e aqui os mutantes que são conhecidos como mutantes tal, com períodos mais curtos e muito mais curtos, períodos de 20 horas de período endógeno. isso na época eles não descreveram exatamente como isso acontecia, isso foi uma descrição do Martin Ralph e hoje a gente sabe que isso tem a ver com a caseina kinase, que eu vou mostrar num videozinho para vocês daqui a pouco qual o papel dela. E nessa vinda para o entendimento de como essas coisas acontecem e funcionam nos mamíferos, no nosso caso também, o experimento clássico de 97, na verdade foi descrito um gene que o nome foi dado no gene clock, não sou só eu que penso isso também, mas é um nome absolutamente infeliz que dá a impressão que é o único gene que seria responsável pelo sistema de temporização. Esse clock não tem a ver exatamente com o relógio, é um conjunto de palavras que na soma, na união delas acabou gerando esse nome, mas isso foi feito em Camundongus, e depois isso foi seguido ainda na clonagem do gene Period em mamíferos, esse mesmo gene que tinha sido descrito desde lá da Drosófila. Esse foi um grande marco aqui do grupo do professor Takahashi, mostrando os actogramas com os animais normais em cima e os animais com período menor e período bem maior do que 24 horas. Eu coloquei esse slide daqui, mas depois eu me arrependi porque eu acho que vocês não vão entender na verdade, na média, eu acho que vocês vão reconhecer quem é esse filme ou esse ator, não sei se estão familiarizados com o filme que foi chamado A Mosca, é o Jeff Coldman como ator principal, mas é só para a gente brincar um pouquinho da conclusão, que é a conclusão mais óbvia e a conclusão mais importante e mais interessante de que uma vez que a gente encontrou em mamíferos esse gene análogo ao gene P das nossas drosófilas, isso mostra um incrível grau de conservação desse gene de sistema de temporalização ao longo da evolução dos organismos vivos aqui na Terra e mostra, claro, portanto, que o sistema de temporalização e a oscilação, o controle da oscilação é absolutamente fundamental para a manutenção da vida. Não é à toa que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina que quando a gente tem perda da ritmicidade, quando a gente tem perturbação da ritmicidade, isso invariavelmente está associado à perda na qualidade de vida, à perda na estabilidade e da função dos diferentes sistemas do nosso organismo e na gênese e na evolução de diferentes doenças, inclusive na redução da expectativa de vida, também descrito em outros organismos e também descrito aqui com a gente. Então, vamos introduzir um pouquinho, fazer um resumo de como é que funciona essas oscilações intracelulares. Então, aqui eu tenho, vou imaginar que eu tenho duas proteínas quaisquer, daqui a pouco a gente vai dar o nome para elas. Essas duas proteínas têm, por exemplo, regiões que são os domínios pás aqui, são chamados dessa forma, são regiões que causam ou que têm bastante atração para outras regiões. então, vamos chamar que são duas proteínas, elas estão dispersas no citoplasma e em função dessa capacidade de conexão elas se juntam e uma vez se juntando elas formam o que a gente chama de dímeros, de proteínas iguais ou diferentes e essas mesmas proteínas também têm outras regiões que são importantes como esses domínios aqui de hélice e loop e hélice que são domínios ou regiões importantes para ligação no nosso DNA. Então, o que acontece aqui, já dando um pouco de nomes para elas, vamos imaginar que eu tenho duas proteínas, o cloc e bimol que se ligam ao DNA daquela determinada célula usando regiões que são simuladores de transcrição que a gente vai chamar de boxes genericamente e a partir dessa ligação elas dão origem à estimulação de produção de outras proteínas como a proteína ou como RNAs, desculpem, como o Cry e como o Per. Todos esses nomes a gente vai ver depois numa tabela, mas são proteínas e os seus respectivos genes, relógios, genes do sistema de temporização. Ao longo do dia como isso funciona? Então, vou imaginar que essas duas proteínas elas são ligadas ao nosso DNA, elas começam a gerar transcrição de diferentes elementos que quando no citoplasma resultam na tradução de diferentes proteínas, como aqui o Per e o Cry. Essas proteínas elas se juntam, elas formam dímigos, como falei para vocês, porque elas têm essa característica fundamental, essa característica de se aproximarem. Em determinado momento, elas acabam por sofrer atuação de outros elementos, como o que vocês estão vendo aqui em azulzinho, que é a caseína quinase, que tem diversos papéis, uma de degradação e outra de facilitação do retorno dessas proteínas para dentro do citoplasma. Imaginem, então, que eu estou escrevendo um ciclo, e essas proteínas ao entrarem no citoplasma elas bloqueiam o sítio de transcrição do RNA delas mesmas, fechando, portanto, um ciclo. E daí eu tenho degradação e impedimento de saída desse sinal do núcleo para fora do citoplasma. Isso de forma cíclica, até que esse impedimento seja retirado e eu tenho início de um novo ciclo. e o que a gente tem que imaginar é que isso tudo gira em torno de 24 horas. Então, no resumo, aqui no núcleo, pertinho, só a título de exemplo, croque bimol, eu vou produzir o RNA que vai gerar em última instância proteínas lá no nosso citoplasma, essas proteínas se juntam, retornam ao núcleo inibindo a sua própria produção. Isso tudo da manhã até a noite isso forma um ciclo. E esse ciclo ele gira aqui em torno de 24 horas. Isso acontece em cada uma das nossas células, essa parte fantástica, essa parte fundamental que a gente tem que entender. Esse videozinho ele mostra basicamente como isso funciona, eu não vou passar o vídeo aqui para vocês, depois o vídeo está na apresentação e vocês podem clicar e ver isso de forma animada. Então, o mecanismo central no resumo, eu tenho genes que são expressos de forma rítmica, esses genes geram proteínas, esses proteínas retroalimentam o núcleo inibindo a síntese deles mesmos, ou seja, é um ciclo, é uma alça de retroalimentação tipicamente homeostática, fisiológica, mas aqui pensando no mecanismo intracelular. Então, em resumo, eu tendo a ter duas fases, uma fase que a gente chama de fase de ativação, que é o que está em amarelo aqui mais forte, é a fase do dia, onde eu tenho promotores que vão excitar ou aumentar a ativação proteica, a expressão dos genes do sistema e temporização e depois eu tenho uma fase de regressão, de repressão, uma fase de redução, que é o que acontece durante a noite. Isso acontece dia após dia ao longo da nossa vida. Agora, vejam que a perturbação na expressão desses genes, essa perturbação resulta em diferentes fenótipos. Aqui tem alguma lista só de alguns genes, o croc, n-paz é um outro gene que a gente também tem, eles podem resultar em variação do tamanho do período endógeno, ou bimol, como eu já mostrei anteriormente, a falta da sua expressão gera a ritmicidade. Aqui vejam coisas interessantes, aqui está se chamando de P1 e P2, P3, ao longo da evolução, quando a gente pega das zurosófilas até os mamíferos, a gente vem ganhando diferentes genes parecidos, isso faz parte da evolução, isso aconteceu com o P3, isso aconteceu com o Cray, e cada um deles, quando perturbados, ou quando modificados, ou quando em mutação, eles resultam em um fenótipo razoavelmente diferente. Vou falar um pouquinho mais para frente especificamente sobre o gene P3. Agora, o que é interessante é que cada um desses genes, essa imagem saiu um pouco do tamanho, cada um desses genes não só gera um fenótipo circadiano alterado, como a ritmicidade, como o tamanho do período, como a diminuição da sensibilidade à luz, mas também, vejam, resultam em um fenótipo que está além do sistema de temporização. Ou seja, aqui, exemplos de fenótipos metabólicos, alterações como sensibilidade à insulina, na elevação da glicose, hipertensão, alteração no metabolismo de lípides, o que mostra, sim, que esses genes, e não poderia ser de forma diferente, os genes de sistema de temporização, eles também têm outros papéis, não só fica regulando o ciclo de cada uma das nossas células. Então, os nossos superquiasmáticos, a título de exemplo, eles têm diferentes, níveis de RNA ao longo do dia de diferentes elementos, per um, per dois, per três, o próprio cry, como a gente já falou, vejam que na fase de escuro, na fase de claro, eu tenho diferenças óbvias no tamanho, na quantidade da sua expressão. Agora, obviamente, que isso tem algum papel que está além do sistema de temporização, não faria muito sentido. imagina numa analogia que talvez não seja muito boa, mas ela é interessante, de qualquer forma, esse é um relógio sem ponteiro, ou seja, ele oscila, tem toda a maquinaria, mas ele não informa nada. Então, para informar, além de tudo aquilo que o professor John mostrou para vocês, dentro de cada uma das nossas células, o que a gente vai ter é uma concentração enorme de outros genes que estão envolvidos nessa mesma maquinaria, e esses outros genes são conhecidos como genes controlados pelos genes do sistema de temporização. Isso é importante porque isso faz muito sentido, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente vai ver ao longo do curso também, está envolvido na gênese de diferentes doenças. Então, na realidade, o que a gente tem é o fato desses genes relógios controlarem uma população enorme de outros genes, aqui tem uma estimativa, em torno de 20% dos genes ativos de cada uma das nossas células sofrem ou interagem com essa alça de retroalimentação dos genes relógios, e a expressão rítmica dos genes relógios, ela, portanto, controla ou interage a expressão rítmica dos genes relacionados a outras funções. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bastante interessante, que é na função cardiovascular. Então, o que eu tenho nessa imagem aqui? Eu tenho cada linhazinha pontilhada dessa mostra a expressão das células das diferentes áreas. Aqui em cima, os núcleos super crasmáticos, aqui pulmão, fígado, fibroblasto, olha aqui de novo fibroblasto, e o que a gente vê é que todos esses elementos são rítmicos. Cada dia eu tenho, aqui uma contagem de bioluminescência, isso é uma forma de se medir isso, uma retirada de um tecido, a gente usa luciferase para fazer isso, é uma coisa bem interessante, mas é só para marcar a ativação celular. Então, vejam nesse esboço do controle do sistema de temporalização. Tem a figura alta lá em cima, a figura dos núcleos super crasmáticos, ele permitindo o controle de funções relacionadas da função cardiovascular, como a função do endotelio vascular, a gente sabe absolutamente o quanto isso é importante, por exemplo, o grau de controle da tensão vascular, da pressão, o músculo liso vascular e do próprio coração. Então, o que eu tenho? Eu tenho esses elementos, tanto autonômicos, quanto endócrinos, como comportamentais, que interagem com alças locais, alças locais moleculares dentro de cada uma das nossas células, por exemplo, do coração, por exemplo, do músculo liso, por exemplo, do endotelio vascular. E o que essa alça local vai fazer? Essa alça local de genes relógio vai interagir com genes que controlam outras funções de cada uma das nossas células, como genes que estão relacionados à nossa frequência cardíaca, à nossa pressão arterial, à fase de latação, como está aqui, por exemplo, esse DBP, PAI1, que é relacionado com atividade trombolítica. Não é à toa que a gente tem uma variação ao longo do dia, por exemplo, na capacidade de dissolver coágulos. Há quem diga, inclusive, ainda se defende que a gente tem uma oscilação ao longo do dia na predisposição até um infarto agudo do miocárdio. E por quê? Porque esses genes estão interagindo com essa grande alça do genes relógio. E isso permite que a gente consiga organizar a nossa fisiologia e as ações intracelulares de todos os nossos sistemas. Então, aqui vejam que são diferentes níveis desses lúpus moleculares locais partindo para os genes que são controlados pelos genes do sistema de temporalização e a partir daí o que eu vou ter são oscilações dependentes do sistema de temporalização na fisiologia e, como eu falei para vocês também, na doença. Aqui, o infarto agudo do miocárdio, uma isquemia miocárdica qualquer e no acidente vascular hemorrágico. Todas patologias que apresentam oscilação clara ao longo das 24 horas. E, especificamente, agora, eu vou falar um pouquinho só sobre a genética molecular dos horários de dormir. A gente vai falar bastante sobre isso mais para frente ao longo do curso. Então, a gente sabe que o horário de dormir é determinado por dois fatores. o primeiro é o tempo que a gente tem entre o nosso despertar e o próximo sono. Ou seja, se você acorda muito cedo, você, invariavelmente, vai ter uma tendência a dormir mais cedo. Isso é uma questão homeostática clássica. E, obviamente, todo mundo reconhece que a gente tem uma tendência muito grande de dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Então, a nossa fisiologia é ajustada dessa forma e a gente tem uma tendência que eu diria circadiana. dependente da função do nosso sistema de temporalização. E é nesse aspecto que a gente vai enfocar aqui. Só a título de curiosidade, isso é uma descrição do metrô de Londres, na época, uma tegora guerra, mostrando esse gráfico que vocês estão vendo aqui, é pico de utilização. E a primeira descrição, depois vocês vão conseguir ver em casa aumentando, do que eu chamo de early birds, que são os sujeitos mais matutinos, e os night birds, ou late birds, que são os indivíduos mais vespertinos. Ou seja, eu tenho na nossa sociedade a organização temporal bastante diversa. Entre vocês aqui, com essa classe enorme, certamente tem gente que se sente muito bem acordando mais cedo e dormindo mais cedo, enquanto outros tendem a dormir e acordar mais tarde. Ou seja, se eu pudesse classificar esses sujeitos, eu classificaria mais ou menos na forma dessa curva aqui, em indivíduos que têm a capacidade, aqui é foco, atenção de indivíduos que gostam e que estão bem dispostos para a atividade intelectual pela manhã, enquanto outros estão mais expostos à noite. E, além de curioso, claro, isso que a gente vai chamar aqui para frente de coronotipo, isso tem uma heredabilidade, razoavelmente grande. Então, não há consenso, mas algo entre 21% e 52% desse nosso comportamento de escolha, de preferência diurna, ele depende de vários dos nossos genes, eu vou falar apenas de alguns aqui. Então, a gente sabe que tem essa diferença individual, que são dois indivíduos diferentes, em cima, um indivíduo que tem claramente um ritmo diferente do indivíduo de baixo, aqui o que a gente está vendo é a fase de atividade, atividade, na fase de sono do sujeito, um indivíduo muito mais atrasado do que o outro. Isso a gente vê no sono, mas isso a gente também vê na nossa temperatura, quer dizer, o indivíduo pode ser mais matutino ou mais despertino e ainda assim ele mantém a organização temporal. Todas as nossas funções são ajustadas para que haja manutenção da nossa saúde. E daí vem o nosso conceito, que eu vou falar um pouquinho agora, que é o conceito de cronotipo, que é o que determina as nossas preferências, então indivíduos mais despertinos, mais intermediários ou mais matutinos, aqui a gente vê isso numa distribuição de uma das ferramentas que a gente usa com a MDIs, que é um simples questionário, que tem, claro, uma validação fisiológica bastante importante. Mas a gente também tem extremos, o John vai falar sobre isso um pouco numa aula mais pra frente, mas a gente também tem indivíduos que estão um pouco bem mais fora da curva, então a gente tem uma síndrome, uma desordem da fase atrasada do sono, que é um indivíduo que quando colocado em livre curso, aqui o que eu estou vendo são indivíduos que estão em uma situação de livre curso e expressando, portanto, o seu período endógeno, são dois sujeitos diferentes, um que fica mais próximo de 24 horas, esse indivíduo que a gente vê que esses pontinhos triangulares aqui, eles estão mais próximos um debaixo do outro, enquanto o outro não, enquanto o outro tem um período de livre curso muito maior, ou seja, esse é um indivíduo daqueles que quando o John mostrou um dos primeiros slides deles na aula passada, esse indivíduo é um indivíduo que teoricamente ele tem um custo enorme para conseguir a cada dia se ajustar, porque a tendência dele é a cada dia acordar mais tarde, então, isso é uma desordem do sistema de temporização que está relacionado a diferentes genes, só para explicar, além desse comportamento que está relacionado a diferentes genes, esse indivíduo também ele sofre porque ele está exposto à luz apenas na fase que gera atraso, esse indivíduo, por exemplo, na manhã, aquela luz da manhã, acho que o John falou um pouquinho sobre isso, como a gente tende a ter um período um pouquinho maior do que 24 horas, a luz da manhã é extremamente importante para quase toda a população, quase toda a sociedade se beneficia dessa luz da manhã porque a gente tende a, a gente precisa adiantar um pouquinho a nossa fase, e esses indivíduos, eles, nessa fase da manhã do sol, estão dormindo, e portanto, eles não recebem essa luz, eles não têm esse benefício, assim como os indivíduos que têm o contrário dessa síndrome, que são os indivíduos que dormem e acordam muito cedo, então eles não se expõem à luz no fim da tarde, começo da noite, o que não atrasa o ritmo que é o que deveria acontecer para cada um deles. Essa, um dos genes relacionados a esses nossos horários de dormir, é o gene PER, é um deles, vejam, é um daqueles genes PER, é o gene PER, que a gente chama IP3, que tem um polimorfismo muito bem descrito numa região, e esse polimorfismo está associado a preferências diurnas, então o gene PER3, que está aqui embaixo, nessa caixinha azul, o PER3, 4, 4, são os indivíduos que têm uma tendência à vespertinidade, o 4, 5, tem uma tendência a serem intermediários, e o 5, 5, tem uma tendência à matutinidade. Obviamente que eles não respondem 100% pelo comportamento, até porque se a gente olhar na nossa porcentagem aqui, eu teria que isso aqui é um porcentagem de sujeitos numa amostra, então 45% dos sujeitos tem o 4, 5, o que está razoavelmente de acordo com os indivíduos intermediários, mas a proporção de 4, 4 e 5, 5, ou seja, matutinos e vespertinos, ao contrário, não é exatamente o que a gente vê na população, portanto esse gene não é o único e exclusivamente responsável por esse comportamento. E só para finalizar aqui, a gente fez um trabalho interessante, mostrando que esse gene, ele está associado sim ao sono, a duração do sono, a duração do sono no final de semana, a oscilação na duração do sono entre dia de semana e final de semana e ele também sofre esse expressor de forma distinta ao longo de diferentes faixas de latitude. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas isso é um dado bastante interessante, ou seja, quanto mais longe a gente está do Equador, maior a tendência do indivíduo a ser vespertino. e ele tende a ter uma prevalência maior de indivíduos com esse polimorfismo desse gene hipertrês, que a gente chama de hipertrês 4-4, que é o indivíduo que tem mais tendência à vespertinidade. que a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falar de diferenças individuais, mais de clonotipo, mais de como o seu anteprezação muda ao longo da vida, que aí de volta essa parte molecular fica enormemente importante de novo. E aqui estão os meus contatos para vocês terem acesso, quem não tem acesso, por favor, acompanhem as nossas mídias também, e fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito obrigado.